A paz que já ganhou para os arras Quem sabe a Deus já não corre em cima e eu cante assim Mas os meus pais não me aceitem na casa Já que eu não posso te ver, vou sair da terra Meus amigos já estão na barata Pois a gente não tem ser, me traçar, não vou ver Por você não tem valor, nunca se encontrou A paz de hoje não, sua hora acabou Já foi Deus pra mim, eu fui eterno E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar A Deus curta a sua vida, quem tá solteiro Joga a mão pra cima, liga a batalha Tira o pé no chão E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar E não me levanta com quem tinha, eu não vou voltar Obrigado, meu Deus!